Olá, Jardim 4! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma atividade. Hoje nós vamos fazer a atividade sobre alguns animais não tão fofinhos assim. Professora Kemi e professora Salete. Hoje, crianças, vocês irão conhecer um pouquinho sobre a cadeia alimentar. A professora Kemi irá apresentar para vocês como acontece essa cadeia alimentar. Vou fazer a leitura da nossa atividade do integrado da página 29. Nessa atividade, vocês irão conhecer um pouquinho sobre essa cadeia alimentar que iremos apresentar para vocês. Todos os seres humanos precisam se alimentar para poder sobreviver, não é mesmo? E a mesma coisa são com os animais, que são seres humanos. Então, nós precisamos nos alimentar para sobreviver. Um exemplo, nós comemos frango, que é a galinha, nós comemos carne de vaca, nós comemos carne de porco, são animais. E nós precisamos nos alimentar para sobreviver. E aqui nós vamos mostrar alguns exemplos de uma cadeia alimentar para vocês que esses animais precisam se alimentar deles para sobreviver e para nos ajudar a equilibrar o ambiente. Isso mesmo. Agora, eu irei fazer a leitura de como acontece essa cadeia alimentar. E a professora Kemi irá apresentar para vocês esses animais que completam essa cadeia alimentar. Isso mesmo. Vamos lá? Vamos lá? As aranhas. As aranhas se alimentam de moscas, Jardim 4. Vocês sabiam? Eu vou mostrar aqui para você. Aranha. Isso. Essa é uma espécie de aranha, porque existem muitas espécies. Então, a aranha se alimenta de moscas. Moscas. Aqui nós temos um besouro, não é bem uma mosca. Mas, aqui, a aranha também se alimenta desses besouros aqui. Agora, vamos descobrir os sapos. Os sapos se alimentam das aranhas. Os sapos, um sapinho, como eu disse, são animais não tão fofinhos assim. O sapo que se alimenta das aranhas. E as cobras se alimentam dos sapos. As cobras, nós temos aqui também uma espécie de cobra. As cobras se alimentam, mais uma vez, o sapinho aqui, dos sapos. Esses animais aqui, eles estão fechados, cumpridos aqui no laboratório de ciências da nossa escola. Isso mesmo. Vocês viram como acontece essa cadeia alimentar? Eles precisam comer outros insetos. Acontece também de comer outros animais para poder sobreviver. Eles precisam se alimentar para se fortalecer e desenvolver. Então, aqui, nós apresentamos para vocês como acontece essa cadeia alimentar com esses bichinhos, com esses animais. Então, vocês viram. Primeiro, a aranha se alimenta das moças. Os sapos se alimentam das aranhas. E as cobras se alimentam dos sapos. Agora, vocês vão lá no final da cochila de vocês. Tem um encarte, uma folha, onde vocês vão destacar. E aqui, nós temos as imagens do que a gente mostrou para vocês aqui no livro. Então, tem a imagem da cobra, que nós representamos com essa cobra aqui. Vocês vão recortar e colocar no espaço onde está indicado. Temos a musca. Vocês também vão recortar e colocar no espaço indicado. E, por fim, o nosso sapinho, que aqui também está o sapinho. Vocês vão recortar para poder completar essa cadeia alimentar. Recortando esses animais aqui, vocês vão completar colando aqui. Aí, vocês vão pedir ajuda, o auxílio do meu mãe, do papai, alguém que possa fazer a leitura para vocês no momento que vocês estiverem realizando a atividade. Aqui, a aranha que se alimenta da mosca. Vocês vão colocar a aranha se alimentando e, em seguida, a mosca. Os sapos que se alimentam das aranhas. E, assim, vocês vão completar. Aqui, tem mais uma parte que fala, que é para vocês colarem essa sequência. Aqui, no começo, ele falou como acontece essa cadeia alimentar. Porque as aranhas vão se alimentar das muscas. Então, primeiro, vocês vão colar na ordem do que vai dizer aqui. Isso mesmo. Vocês observaram que tem uma sequência. Então, sigam a sequência de como a professora que me apresentou para vocês essa cadeia alimentar. Então, a família de vocês irá realizar a leitura e vocês façam a colagem. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Um beijo e até a próxima aula!